A gente toca num ponto bacana da tua história também, que é a seleção brasileira, porque você foi, se não me falha a memória, o primeiro jogador convocado para a seleção de um clube do Nordeste, né? De um clube daqui da nossa região. Completando isso aí, tiveram vários jogadores pernambucanos que foram para a seleção, mas já estavam lá. Nenhum saiu daqui? Não, estavam no Rio ou em São Paulo. Agora, direto daqui, convocado direto, eu fui o primeiro. E como é que foi essa experiência? Você foi campeão com a seleção da Copa Centenário dos Estados Unidos. Bicentenário. Bicentenário. Torneio bicentenário dos Estados Unidos. Olha, não sei não, eu acho que foi um negócio, uma das melhores coisas na minha carreira, porque, primeiro isso que você falou, né? Eu fui o primeiro convocado direto daqui de Pernambuco, ou seja, de Recife, convocado para a seleção. Quando aconteceu de vários jogadores na seleção, mas já estava ou no Rio ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, por aí. Enfim, para mim isso foi uma honra. E principalmente depois que eu joguei, porque o pior é que eu tive paciência. Porque não é mole não, você ficar quase um ano no banco e sem entrar nem dez minutos. Era convocado no outro jogo, também a mesma coisa, até o dia que eu tive chance e entrei. Qual era o... você se lembra dos companheiros de seleção, da época? Me lembro, me lembro bem. Porque... E meio campo? É, qual era o meio campo? De Ivanildo? Zico. Hã? Era eu, Zico e Ivelino. Apenas, né? Só esses aí. Só esses. E tinha... Era um time, era muito bom. Era uma seleção boa. A prova é que ganhou o último jogo, que foi contra a Itália. E nós ganhamos o jogo, se eu não me engano, foi três ou foi quatro a um, né? Sendo campeão. Eu acho que era uma seleção forte, muito forte. Agora, quem jogava de volante, meu amigo, tinha que correr mais ainda, porque Ivelino e Zico não marcavam ninguém. Ninguém, né? É. Agora também, quando a bola caía no pé dos dois, era... Roberto Dinamite estava bem nessa época. Sim. A centroavante. Enfim, eu acho que, pra mim, foi uma das melhores passagens minhas como jogador, foi essa aí. Esse torneio bicentenário nos Estados Unidos. Bacana, Diva.